A manhã de hoje nós tiramos para visitar a direção do metrô do Rio de Janeiro. Como se sabe, o metrô foi privatizado e hoje é uma empresa que atende a mais de 500 mil pessoas por dia. É esse o número de passageiros do metrô, um pouco superior ao número de passageiros do trem, que é 450 mil pessoas por dia. Mas nós queremos que tanto o metrô como o trem cresçam muito. A cidade precisa de ter a sua mobilidade garantida e o metrô precisa crescer. Não só crescer em direção à Barra da Tijuca, mas crescer também em direção ao Meia, levando à Zona Norte mais possibilidades de comunicação. Portanto, essa visita foi muito importante, uma vez que nós podemos examinar os planos de crescimento do metrô e coordenar esses planos, articular esses planos de crescimento com a nossa visão de criação de polos de crescimento também na cidade. Sem uma nova estrutura de comunicação urbana, sem uma nova estrutura de transporte, nós não poderemos levar o progresso aos polos que nós desejamos criar. Portanto, hoje foi um dia especial, porque a nossa perspectiva é de fazer com que o metrô e o trem passem a ser no Rio de Janeiro verdadeiros transportes de massa. Porque hoje, apesar de tudo, eles transportam um milhão de pessoas, enquanto os ônibus, num sistema irracional e mal conduzido, transportam quatro milhões de pessoas. Essa relação tem que ser progressivamente invertida, que é esse o caminho para desafogar o trânsito.